Vai chegando o avião Com as malas no corão E o povo a cantar Contentes ao ver a ilha Abraçar-nos que maravilha Tanto a rir como a chorar Este povo que aqui vem Vem ver seu pai e mãe Estou aqui na rua de Valverde Vou ver se o Manuel e a Fernanda Estão em casa e ainda não forem para o aeroporto Que eles vão embarcar hoje E vou ver se eles estão em casa Vamos despedir deles Olha ele Olha o Manuel e disse vou por aí acima Se não tiverem vou ao aeroporto E vieste a pé? Não vi no quarto deixei o carro aqui mais acima Então está feito o passeio agora para Esta vez está feito Agora no inverno Não é? Não foi bom e logo a gente vai e não há acidentes de carro Chegando mais para aqui Fernanda Logo a gente chega amanhã a casa Hoje à noite Antes de viajar Vocês agora vão direto não é? É A gente dá direto Chega lá umas 8 e meia 9 horas da noite Ah 8 e meia 9 horas É Vocês já corrigem que vão sair daqui? É para sair às 6 É para sair perto das 6 É para sair perto das 6 Já vão para o aeroporto? Tem que ser mais 6 Não a gente vai almoçou Ah ok ok A gente vai mais ao irmão dela Vocês chegaram antes dos bailinhos séniores na fã? Ainda vim Ainda vi os bailinhos séniores todos Ainda vim na nova No sábado e no domingo Exatamente Os 16 Ainda viste os bailinhos séniores? Vim de um dia ou no outro E que tal? Gostou-me? Não gostei Olha até por acaso gostei bastante dos bailinhos séniores É estava muito bom E fui em 2 dias 2 dias ver 16 bailinhos era muito bom Ah com o celular E à meia-noite tem que é essa? Já viste o tempo de muito tanto bom Eu fui dar um passeio para o Moato Não me disse assim Eu fui para o Moato Ah poste Fui para o alto onde a gente entrou Eu fui aqui para a rua de saco acima E sei lá no Algarve de Carvão Oh Estava tanto bom Tu em ponto já te contravei Mas é melhor ir ao controlar Para o Algarve de Carvão Aham Entrar ali E eu anteontem fui de bicicleta Fui lá E já havia Fui lá dentro à Santinha de Moato Ah poste Fui lá dentro Mas a bicicleta pode ir para lá dentro? Ah pá pode Mas eu deixei mesmo cá fora e fui a pé Ah poste a pé Com certeza E fui a pé por aí dentro Recordar Havia pastagens não é? É exatamente Mas tem umas relheiras Ah tá Tem umas relheiras por lá dentro Se carros passarem Carros de jipes Há de ser pau verão Eu ainda meti duas fotografias A recordar Aquele pessoal da antiga Há uns 70 anos atrás Oh já Nem tanto Eu comecei a ver Mas ainda havia Nem tanto Aquilo há uns 55 55 Ou menos 50 anos atrás Ainda faziam festas ali Ainda faziam Há 50 na série Eu lembro-me do que Eu tinha 19 Ah não Já tinha Mas eu penso que ainda faziam Não estou bem O A gente agora de se encontrar Na zona de vocês Lá Na zona de vocês Em mais Vem aqui capaz A não se esquecer É para fazer A não se esquecer É só dar uma chamadinha Ou uma mensagem Eu e mais O João A neve A gente vai A gente vai se meter Por terra dentro Para calar a merca Para dentro E a gente gostava Pois também De ir a casa Do a casa Do a casa Do a outro Falar Ver aquela malta Que o pessoal Também daqui Às vezes dizem É bom Nunca mais vi Fulano de tal Assim Assim É pá Nunca mais subo Daquele Nunca mais subo E pessoas que não Vêm cá Ainda os que vêm cá Sempre vejam Uma vez para outra Aí E a gente Quando está Nas terras distantes A gente gosta De ver A nossa gente Alô Joe Estás aqui E queres ser fulano Aparece aqui À frente da máquina Aparece Tu é que vais levar o Manuel Não é É uma cunha Ah ok O Manuel vai levar as duas Estão a fazer aqui O relato funial O relato funial Sabes o que é E lá se vai embora O Isabel O Ivo é o homem discreto Ele é Exatamente É o empresário Ele é Ele devia-se dizer a ver Isso é Isso não Se não para o homem Não há bolunhos de bíblia Exatamente É pá Não Não E fico com a pena Da Fernanda Se ir embora É com os bolunhos A Fernanda diz Que só para o homem Este ano não há nada Não há mais nada Eu não acredito Eu não acredito A Fernanda Vá-se-me ter em ação Quer dizer Para o verão A gente então Vai voltar a fazer os bolunhos E a recordar Aquela receita Que as pessoas Às vezes esquecem E cá Fico muito esquecido E gosto sempre De lembrar Daquela receita Todos os anos E agora está bom Isso é uma terra santa Tem chuva e sol Ao mesmo tempo Isso é a terra santa Nem está muito seco Nem está muito bem O Lucas Santos uma vez é que diz Exatamente Ele diz Vai toda a gente Vai à terra santa À terra santa Para mim a terra santa é de sempre Ainda dá para apanhar o porto Se desgavar Mas ainda dá As garrafeiras As garrafinhas empalhadas Quer dizer Cestos assim grandes Já não é fácil Não é fácil Que eu tenho até Vim já para fazer Coisas graves Cestos da asa Da asa Daquele cesto Duas asas Duas asas Aqueles também faço Alguns Os americanos gostam Para pôr O padrão de fireplace Para pôr a lanha Para pôr a lanha Para põem a lanha Aqueles cestos Da lanha Aqueles é de zoutinhos De um pé e meio Quer dizer Ali naquela zona É só tu que fazes isso Ah E não há mesmo Ninguém tem Ninguém tem Algum tempo Que já dei Estacas Mas eles não sabem fazer Já deixaram da mão Aquilo precisa Aquilo precisa saber Também trabalhar Exatamente E custoar E precisa ter Gadanhos fortes É pô Não Mas ninguém Fazer ninguém faz Isso é uma coisa Que está se acabando Essa arte também Não é Oh tá Desfazer cestos Hoje em dia Tudo plástico Tudo plástico É tudo Faz falta De vez em quando Dá aqui uma palavrinha Não é Pois é E aí vai sair E eu continuo a fazer É a primeira coisa Que eu abro Abro a porta Eu olho por aqui E vejo se a borna está aberta Exatamente Se o quarto está ali Do seu lugar Quer dizer Também é É uma companhia Também Um brinco Olha vamos ali Falar um bocadinho Com ele e tal Daqui e dali E é o tipo de companhia Que a gente gosta de estar Que a gente gosta de E quando a gente gosta A gente sente falta É sim senhor É Mas tens aí Mais vizinhos também Não é É pá Mas já não é Pronto Cada um está nas suas casas A Fernanda está aqui de passagem A gente vem aqui Com uma calcosa Eles vão lá Quer dizer Vocês já sentem Já sentem Quando eles estão embora Já sentem mais Aquela Aquela falta É uma que tem que se aproveitar O moço O escolar Porque a pessoa Nunca sabe Que um dia Tudo se acaba Mais cheira Mais tarde Acaba-se Mas este método Assim do imigrante Ir cá Ir lá Usar a vida Dá a vida a eles Para quem gosta Não há Não há Ultimamente Portanto Ultimamente Não vejo Casal de imigrantes Fazer a vida Que eles fazem E gozarem Sempre tem Tem alguns Tem alguns Tem alguns Tem alguns Que já Sempre é com os moedos Gostam de estar aqui Vão gozando a vida Tem a sua casa aqui E é como já disse Alguns Olha Comprem Aquele que tem um dinheirinho Não é Não é levantar dinheiro lá Para vir comprar uma casa aqui Mas aquele que tiver uns trocos guardados Compre aqui uma casa Vá gozando aqui a vida Depois de um dia Depois de um dia que se vai embora Fica para os filhos Se os filhos quiserem vir para cá O problema é que Se não quiserem vir para cá Vendem a casa A compreensão ficou Muitos ficaram com uma certa invejazinha De ti Ai quem te vê Ai essas nésperas E elas já Ao lontar Não tem que acabar com o meu rosto Pá tu então Vais Não Vais bem consolada Vais bem consolada E elas eram boas E aquela cliente Então está sempre disposto Vocês já sabem Estava E até deu umas Aguardentes Umas aguardentes Foi um dia bom Foi Oh Fernanda boa viagem Olha porque é Não levas nésperas nenhumas para o avião Não só levas que é que muga Eu não levo nada para o avião contrabande Ah sim é só É só quem quiser Faça como é eu Venha cá que muga Exatamente Para lá Eu não levo nada que não se possa levar Tu vais de barriguinhas cheias de carnaval Barriguinhas cheias de nésperas E da mesada Com ruído Aquela assorda foi um espetáculo Ah pá foi boa Foi boa Aquela assorda foi mesmo boa E aquela maçã Deu ali a contoco Eu gosto muito de maçã que zoida Mas aquela maçã ali Estava muito saborosa Estava muito saborosa E o peixinho também muito bom Estava tudo bom E por esse ainda Que eles fizeram Aquilo foi um espetáculo É isso que eu pensei E meter a freguesia Em ação Em ação E que já se fez aí Grandes grandes festas Um género Ah lá uma vez faz-se um bocadinho melhor Outra vez faz-se mais para aqui Mas o interesse é fazer O interesse é animar a malta Olha boa viagem então Ok obrigado Bem E depois de me despedir então aqui Do Manuel e da Fernanda Vou até ao raminho Vou até ao raminho Trabalhar para lá um bocado Olha Olha o fucho aqui ó Antigamente a gente agarrava logo aqui num Num tal ou dois de fucho Para que moer Olha o fucho aqui E aí Olha o fucho aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL